Fala aí seres humanos, eu estou aqui com mais um videozinho de Tera E esse vídeo aqui na verdade é só uma rãzinha da Channelworks, é um vídeo só de gameplay bosta Mas na verdade a intenção disso aqui é criar um vídeo para eu usar como base para mostrar para a MS A merda que eu estou sofrendo aqui cara, porque eu não sei mais o que fazer com esse problema Eu não consigo jogar mais no meu computador por causa dessa bosta, desse problema Vocês vão ver aí no vídeo que já deve estar rolando os freezes, como é que funciona A tela fica congelando, parando, travando, é como se eu estivesse jogando em slow motion É uma bosta, então eu vou gravar esse vídeo para mandar um ticket para a MS E eles visualizarem o problema e ver o que dá para ser feito, porque está foda Minha máquina é uma máquina boa, algumas pessoas até perguntam qual é a configuração do meu computador Vou até falar isso novamente aqui, eu tenho um notebook na verdade Meu notebook é um ASUS Republic of Gamers, é uma série da ASUS focada para gamers Acho que nem vende aqui no Brasil separado, eu comprei esse notebook no tempo em que eu fiquei fora do país É uma máquina maneiraça, eu rodo muita coisa nela, trabalho com ela Ela é um i7, tem 12GB de memória, tem uma GeForce 760 nela É uma máquina maneiraça, aguenta muita coisa e ainda vai aguentar por um bom tempo ainda Então não é por causa da máquina que o Tera não está fluindo Nitidamente dá para ver que não é, até porque eu já rodei o Tera por muito tempo nela sem ter esse problema A máquina já foi formatada diversas vezes, esse problema continua, já baixei o Tera Tanto ele fora da Steam quanto ele dentro da Steam, já tirei tweak, já botei tweak nele Já fiz até o capeta, não é o Windows Defender também, não é antivírus, não é nenhum tipo de antispyware ou malware Ou qualquer de qualquer dinheiro que eu nem tenho na minha máquina mais Já tive antes para passar e certificar que não foi um vírus, até porque a máquina já foi formatada também Já coloquei num HD SSD, também não funcionou porra nenhuma Eu não sei que desgraça que é essa bosta isso Eu sei que no meu computador eu não consigo jogar mais Tera e está foda, cara Eu não consigo gravar os vídeos, não consigo jogar por diversão, está foda O jogo que eu mais curto, eu não consigo jogar no pouco tempo que eu tenho útil para fazer isso Então está bem escrota essa parada Se alguém souber, velho, que porra é essa aí e puder dar alguma sugestão Estou fazendo, vou tentar fazer, vou tentar consertar Vou usar esse vídeo para mandar o ticket para a MS também Ver se eles me dão alguma luz nessa parada Porque não tem nem como explicar essa bosta aí, né, em forma de texto para ninguém Ninguém vai conseguir entender que desgraça é essa Então é isso, esse vídeo foi só para gerar e mostrar esse problema acontecendo aí Pedir ajuda para vocês e também vou pedir ajuda para a MS, para Oxalá, para Buda, para Jesus, para o Satã Capeta que for, que puder resolver isso aí, eu estou aí, velho, me ajudem aí que está foda Então é isso, vou deixar o vídeo rolando aí Quem puder curtir, compartilhar, assinar o canal ajuda demais, como sempre E essa parada, aquele abraço e fui Papeta que foi Vamos lá. Nossa, tá caindo esquizinho do oposto com as duas aqui, não é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá na internet pra você viver. Vê se alguém sabe que porra é essa. Vamos lá. 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 Tá ficando o quê? Vamos lá. Agora acabou. Acabou, né? Matamos o bicho agora. Tá? Tá tomando? É, só pegando o que tá no chão. Olha só! Olha só! Vai mostrar a minha beleza! Achei! 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 Chão! Achei! Achei! Achei!